Gente, amanhã, 12 de outubro, você sabe que é feriado nacional e vamos saber agora como é que está o funcionamento do comércio. Oi, Idria, vem pra cá, minha linda, ao vivo com as informações, o pessoal realmente aproveita esses feriados pra resolver muita coisa, né? Quais são as informações? Bom dia pra você! É verdade, viu, Tracy? Um bom dia pra você, pra quem está acompanhando o Piauí no ar nessa manhã bonita de sexta-feira. Sextou, né, Tracy? E amanhã é feriado pra muita gente, né? Mas pros lojistas, não, é isso mesmo. O comércio deverá funcionar normalmente amanhã, que é dia das crianças e também é dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Feriado nacional. E pra falar um pouquinho aí sobre essa questão do funcionamento das lojas amanhã, nós já estamos ao lado do seu Tertulino Passos, ele que é presidente do Cinde Lojas. Primeiramente, um bom dia pro senhor. Então, como deverá ser o funcionamento, de fato, do comércio amanhã no feriado do Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida? Bom dia! Na realidade, amanhã nós temos um dia de trabalho normal, né? Então, todas as lojas de rua e lojas de shopping têm o seu funcionamento normal. Num turno, né? Nas lojas de rua, normalmente, elas ficam num turno de seis horas, então amanhã não vai ser diferente, já está definida na convenção coletiva. Então, essa é uma data muito importante pra atividade comercial, é tanto que a gente negocia lá atrás, né? Quando a gente, nós negociamos a convenção coletiva lá em junho, nós já deixamos essa data reservada pra que a gente pudesse estar aí com a atividade comercial aberta, ofertando mais tempo pra que o consumidor possa realizar suas compras. Então, é muito importante a gente ter essas datas, essas datas e esses dias abertos pra que a gente possa estar aí movimentando a atividade comercial e garantindo também o emprego de todos aqui em nosso estado. E os horários, né? Em relação às lojas de bairro, em relação às lojas do centro e também dos shoppings aqui da capital? Bom, os shoppings, eles funcionam nos seus horários tradicionais. Então, são dois turnos, normalmente, eles vão funcionar dois turnos de seis horas. As lojas de rua, elas ficaram turno de seis horas. Também podem funcionar, por exemplo, o que não pode ser maior, a carga horária de cada trabalhador ser maior do que seis horas. Mas se tiver uma loja e dizer, não, eu vou funcionar 12 horas, Então, ele faz dois turnos de seis horas com pessoas diferentes ali trabalhando. O trabalhador é que ele não pode ter mais do que um turno de seis horas. Aí, o que a gente tem nisso aí? Por isso que a gente limitou, dizemos, o turno é de seis horas. Ele pode, se ele tiver demanda, ele tiver pessoas entrando na loja, estiver circulando, então ele vai e pode deixar a loja aberta mais tempo com pessoas diferentes daqueles que trabalharam às seis horas. Bom, seu Tertulino, e qual a expectativa para essa movimentação amanhã? Bom, nós temos uma expectativa bastante positiva, né? Essa é a terceira melhor data de venda da nossa atividade comercial aqui no nosso estado. Então, a gente acredita muito num crescimento entre 8% e 10% em relação ao ano passado, até porque a gente já vem sentindo, desde o início da semana, desde o início do mês, aquela movimentação maior dentro das atividades comerciais. E como essa data é uma data muito importante e diferente, por exemplo, a titia compra, o titio compra, a vovó compra, o vovô compra, então todos compram, não é só o pai e a mãe. Então, é a família inteira que compra o presente da criança. Então, por conta disso aí, é que a gente tem toda essa expectativa de crescimento, né? É a expectativa de crescimento até para poder você ter uma noção de como vai ser até o final do ano, né? Inclusive, todo esse planejamento de disposição de vagas temporárias, de acúmulo de vendas, todo até o final do ano, todo ele é baseado normalmente no Dia das Crianças. Tá certo. A gente quer agradecer, então, a participação do seu Tertulino Passos, ele que é presidente do Cinde Lojas e trouxe aí para a gente todas as informações relacionadas à movimentação do comércio amanhã no Dia das Crianças e a pergunta que eu quero fazer agora para a tia Tracy. Ô, tia Tracy, você já comprou aí, já adquiriu os presentes do Dia das Crianças aí para os seus sobrinhos? Conta aí para a gente. Uma sobrinha aí, Hidria. Tô saindo daqui do trabalho, vou passar numa loja em específico que eu já sei o que comprar, não pode faltar. E o da sua princesa, minha linda, já comprou? Já comprei, já adquiri aí o presentinho dela, é surpresa, viu, Três? Maravilha, Hidria. Obrigada, minha linda. Um beijo para ela, viu? A gente se empolga, né? Maravilha. O nosso Piauí no ar para você.